Vamos fazer o som do Ganga agora então, para celebrar, porque essa música está no nosso CD novo e ela foi composta a partir de uma jam session em Beraba, que estava eu, o Titão e o Edinho foi uma parceria com Ganga e Sérgio Bernal, depois a gente terminou de se envolver com o Ganga o Edinho participou do CD, então acho que tem tudo a ver a gente fazer ela hoje aqui principalmente misturando nas guitarras também A convidação é Minenor oino A convidação é Minenor Música O Alcan não vai querer a abrindo Todos os filhos apresentados, todos os filhos eram valido Esse cordão era apreendendo porra de na liga a paz mesa Todos os filhos apresentados, todos os filhos eram valido Esse cordão era apreendendo porra de na liga a paz mesa O salve! O salve! O salve! Oxó. 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 Hum. Oxó. 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 Eu não sei dessa hora Como se me solta o rio que corre lá fora E essa negação não vai mais passar Muito morta! Muito morta! Eu não sei que ela se pega pelos olhos carnais Ou hoje viaja por onde quiser Viaja por uma loceira Muito morta! 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 Abertura 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 Abertura